e eu quero ficar online e eu e lá é possível ter guerra de clube que virou ontem a temporada para você que esse tipo de semana não ia ter tema e teve guerra e a nossa semana aí uma semana um pouco diferente 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 um pouco e o pai ele voltou de novo a barriga aí tá fazendo a barriga não tá tá fazendo e tem desfato tá você tem que jogar para liberar e voltou de novo não voltou tu selecionou ele é esse aqui esse aqui só esse não dá tem que jogar mais tá esperando não é mais não é mais não é O que é que é, vô? Tá muito doido. Tá muito doido. Consegui se encaixar esse aqui, tá bem encaixado ali. Vamos lá. Beto vai... Será que você tá com o meu fone, você tá pegando de um lado só, gente. Eu só consigo ouvir à esquerda. Os caras vêm pela direita e eu não consigo ouvir. Onde é que de assalto impulsionado? Os caras vêm pela direita e eu não consigo ouvir. Só pela esquerda. Ah, tá pegando aqui. Então, você fez assim? Tá de pico. Eu tô com a Type 19, né? Vim na parede, pular com jato e utilizar mais rápido. Eu não tô pulando. Pula. Vim na parede. Vim na parede. Vim na parede. Você está emalte. O que aconteceu? E B! O que é isso? O que é isso? ai matou cara bateu no chão meu vídeo tava muito perto de sair não deu bem como sobe não deu não deu não deu Uh-oh! Ah, não é? Ah, não é? Gol! Ok, bingo! Ok, tá encheando! Ok, bingo! eu vou ter que dar mais volta para vencer. Papai, eu vou ter mais volta para vencer. Eu vou ter mais volta para vencer. Eu vou ter mais volta para vencer. Eu não sei o mundo. Você está morto? Você está morto? Eu vou ter mais volta para vencer. Eu vou ter mais volta para vencer. Eu vou ter mais volta para vencer. Pai, eu deixei o campo. Eu estou pulando. Papai, eu estava pulando. Eu vou ter mais volta para vencer. Eu vou ter mais volta para vencer. Olha que lindo! Vai estar mais forte para vencer. Eu sou de bonito! Não sei. Minhaowąs é para vencer. Eu gosto assim de cabra e ela desculpa. Coentro no-de-bra-de-bra-bra-bra. Foi sempre aquaku e é cunho. aqui é o que fala não é a moeda tem que ver a moeda você vai liberando com as pernas tem que pegar as moedas e vai liberando oi tá maluco tá doido? tá girando eu vou sair tirando eu vou sair tirando eu vou sair tirando pode tentar mais uma volta tem que pegar as moedas eu tenho uma volta, meu pai não, não dá muito um junto do outro mãe é só dá tem que conseguir sair só de pessoas é só dá é só dá terror, todo enxuga perguntando comunicação mas o que tu quer que é uma moeda?